Eu menti Eu menti Pois o meu coração me obrigou E nos meus olhos você pode ver Está sofrendo o meu interior Eu menti Pois o meu coração me obrigou E nos meus olhos você pode ver Está sofrendo o meu interior O amor faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas Pra depois se arrepender Mas depois Vem aquele calafrio E o medo da solidão Nos faz perder o desafio Mas depois Vem aquele calafrio E o medo da solidão Nos faz perder o desafio Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me entrego por inteiro Implorando o teu perdão Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me entrego por inteiro Implorando o teu perdão O amor faz a gente enlouquecer O amor faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas Pra depois se arrepender Mas depois Vem aquele calafrio E o medo da solidão Nos faz perder o desafio Mas depois Mas depois Vem aquele calafrio E o medo da solidão Nos faz perder o desafio Aí vem o desespero Machucando o coração Machucando o coração Eu me entrego por inteiro Implorando o teu perdão O amor faz a gente enlouquecer O amor faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas Pra depois se arrepender Mas depois Vem aquele calafrio E o medo da solidão E o medo da solidão Nos faz perder o desafio Mas depois Vem aquele calafrio E o medo da solidão Nos faz perder o desafio Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me entrego por inteiro Implorando o teu perdão Aí vem o desespero Machucando o coração Machucando o coração Eu me entrego por inteiro Implorando o teu perdão Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me entrego por inteiro Implorando o teu perdão Aí vem o desespero Aí vem o desespero